Nós retornamos com as entrevistas com os prefeitos das principais cidades de Santa Catarina e hoje é a vez de Topazio da Silveira Neto. Topazio Neto, como ele prefere ser chamado, do PSD. Prefeito, hoje em dia no Brasil não há nenhum administrador, nenhum gestor público que queira dar, que não queira dar, um pitaco sobre a reforma tributária. Qual é a sua posição hoje sobre o que está sendo desenhado no Senado depois de ter passado pela Câmara dos Deputados? Bom, Roberto, obrigado pela oportunidade. Eu acho que a reforma tributária é urgente que a gente se manifeste enquanto gestor público e em especial municipal, porque a velha frase que ninguém vive no Brasil, ninguém vive no Estado, as pessoas vivem nas cidades, nos municípios. E a reforma tributária foi desenhada sem levar em conta a posição dos municípios. Eu faço parte da Frente Nacional de Prefeitos, sou vice-presidente para a região sul e nós estamos lutando muito para ter a nossa voz ouvida pelo relator do Senado, porque na Câmara não tivemos sucesso. E por que o pitaco? Porque quem perde com a reforma tributária e que ninguém discute é necessária para acabar com esse cipoal de tributos que a gente tem no Brasil, que é um inferno, mas quem perde com a reforma tributária são os municípios. Perdem não só em arrecadação, mas perdem na capacidade de fazer a gestão de seus próprios recursos. Hoje, um município como Florianópolis tem no ISS, o Imposto Sobre Serviço, a principal fonte de arrecadação de tributos, mais do que o IPTU. A partir da reforma tributária, nós não teremos mais condições de sozinhos administrar o ISS, porque ele vai tudo para um bolo nacional e alguns iluminados de um conselho que será escolhido vão decidir quanto que daquele ISS que foi arrecadado em Florianópolis voltará para Florianópolis. Mas aí, ao mesmo tempo, eu continuo com as minhas demandas de educação, de saúde, etc., tendo certeza da despesa, mas não tenho mais condição de administrar a receita. Então, por isso que os municípios, de maneira geral, têm se posicionado contrários a essa reforma que está aí, sugerindo melhorias no texto para que não sejam tão prejudicados. É real a ideia de ter um fundo de proteção dos municípios, mas quando se propõe um instrumento para corrigir eventuais perdas, é porque vai haver perda. Porque já se imagina perdas. E, além disso, cada vez que a gente ouve da reforma, o tal do imposto já subiu. Já foi 26% da arrecadação, 27%, 28%, alguns já falam em 32%. Obviamente que isso impacta também na economia dos municípios. Se você começa a carregar muito de impostos, a atividade econômica, ela reduz, você arrecada menos e é menos recurso para os municípios. E tem um ponto que eu tenho falado nisso, às vezes sou meio sozinho nessa fala, que é o seguinte. Quando você tira do prefeito municipal a possibilidade dele fazer gestão para aumentar ou para otimizar o ISS que ele arrecada, os prefeitos vão simplesmente largar de mão essa questão da arrecadação. Por que um prefeito de uma cidade vai se empenhar para melhorar a sua cidade, para atrair novos investidores, para atrair novas empresas, se tudo que ele arrecadar não vai ficar para a cidade, vai para o tal bolo nacional e do bolo nacional é que vai ser repatriado. Agora, o último ponto sobre isso é o seguinte. Os prefeitos estão brigando porque tem espírito público. Porque, na realidade, isso não vai refletir na minha gestão, no meu mandato, porque isso começa a refletir daqui a uns 10 anos. Mas nós não podemos, todo mundo que é prefeito de uma cidade mora na cidade. Nós não podemos deixar a nossa cidade para daqui a 10 anos ter um problemão por conta de uma briga que nós não fizemos hoje. Uma perspectiva mais real, mais próxima, convívio hoje com o governo do Estado. Seu convívio com o governador Jorginho Melo. Ele é harmônico, ele é tranquilo, a gente sente isso, mas isso tem refletido em investimentos também do Estado no município? Tem. Bom, primeiro eu queria dividir em duas partes. A minha relação pessoal com o governador é muito boa. O governador é uma pessoa altamente educada, uma pessoa equilibrada, de bom convívio. A nossa relação com o Estado está se construindo porque os gestores são novos, os processos são novos, as demandas do município que nós temos levado ao governo do Estado têm sido avaliadas com bom jeito, com profissionalismo, com equilíbrio. Então nós estamos construindo uma relação muito boa. Eu diria que nesse momento a nossa nota já passou de 7, 8, na escala até 10. A nossa relação com o governo do Estado é muito boa. Pós já vista que o governador, há pouco, dois ou três meses atrás, garantiu recursos da ordem de 70 milhões, que eram recursos já prometidos pela gestão anterior, até num volume maior, mas nós conseguimos com o governador 70, 80 milhões para dar sequência em algumas obras que nós havíamos iniciado naquela velha história do PIX lá do governo passado. Ainda incomoda essa dualidade? Quer dizer, nós temos uma capital do Estado que tem entre as suas principais vias rodovias estaduais. Houve já a tentativa de outros prefeitos, de seus antecessores, de municipalizar. Isso é um desejo seu também? É um desejo meu. Eu já disse para o governador que ele é o meu melhor inquilino, o meu maior inquilino na cidade é o governo do Estado. E dentre essas construções que é do governo do Estado, dentro da cidade, tem as rodovias. Nós temos SC-401, SC-404, SC-403, SC-405, SC-406, rodovias importantes que já se tornaram avenidas municipais. Não há mais que tratar a SC-401 como uma rodovia estadual, ela é uma avenida que liga o centro da cidade ao norte da ilha e tem que ser tratada como avenida, com as suas conexões, com seus problemas de mobilidade, com as suas marginais. Então eu já externei o governador e ele também entende dessa forma, mas nós estamos tentando esperar uma oportunidade de agenda, porque os problemas vão se acumulando e muitas vezes eles ficam esperando uma oportunidade de entrar na mesa para a gente discutir. Então a ideia é que a gente tenha uma discussão madura sobre essa questão, porque o município não tem condições simplesmente de absorver as rodovias e arcar com todo o ônus de manutenção sozinho. Mas nós estamos dispostos sim a ter uma conversa boa, porque eu acho que é uma das soluções para a mobilidade de Florianópolis a gente poder ter a administração da malha viária totalmente na mão do município e não como é hoje, metade do município e uma parte do governo do estado. Mobilidade urbana é sempre um problema na capital catarinense, que tem uma parte insular e outra parte continental. Quando é que podemos imaginar que possa sair um transporte marítimo, prefeito? Olha, o transporte marítimo, Alberto, eu acho que é uma coisa estudada por muitos. Eu tenho muita vontade de testar o transporte marítimo. Eu acho que nós temos peculiaridades em Florianópolis que a gente ainda não imaginou como se dará na prática. Se você imaginar que nós temos uma ponte para ligar o continente a ilha, que você passa de carro e você não leva mais do que dois minutos para passar de carro, e a alternativa seria você vir até o continente e deixar o seu carro no bolsão do estacionamento, pegar um barco, atravessar e pegar um transporte coletivo aqui que ia se conectar e talvez economizar ou gastar um pouco mais de um minuto, dois minutos na travessia, porque é muito perto, são 800 metros. Diferente do Rio de Janeiro, onde você tem uma ponte Rio Niterói, que tem 4, 5, 6 quilômetros, aqui são 15 quilômetros. 15 quilômetros, 15 quilômetros da ponte Rio Niterói. Aqui você vai de carro, tem aquela tranqueira, você pega um daqueles barcos infláveis lá que você passa rapidamente, você ganha tempo. Aqui vai ser difícil nós ganharmos tempo na travessia. Além disso, nós temos que pensar não só no transporte marítimo, mas na conexão dos modais. Então eu vim de barco, bom, e agora vou ficar a pé aqui? Não, eu tenho que ter o ônibus passando no terminal onde eu saltei para que eu pegue o ônibus e vá para outras regiões da cidade. E aí eu levanto um ponto. Florianópolis hoje tem a maior renda média do Brasil, 4.500 reais. Nós temos 1,2 habitantes para cada automóvel. Cada 1,2 habitantes tem um carro em Florianópolis. Aí eu pergunto, por melhor que seja a qualidade do transporte coletivo, quantas pessoas vão deixar seu carro em casa com esse nível de renda média para andar no transporte coletivo da cidade? Mas assim, eu não tenho a resposta, não sou dono da verdade, não sou dono da resposta, eu quero testar. Então nós trouxemos o Catamarã, o Catamarã está fazendo a parte turística na cidade. Há uma predisposição deles de fazer inicialmente o que eu chamo de um transporte de cabotagem, sai da Beira Mar, vai até Santo Antônio, de Santo Antônio vai até Sambaqui, de Sambaqui até Canasvieiras, Canasvieiras até Jureireiro. E as pessoas terem essa alternativa para vir para o centro da cidade ou ir para o norte da ilha de barco e não de carro ou de ônibus. Vamos implantar, eu já disse para eles, olha, a Prefeitura é parceira, eu te ajudo, vamos implantar, vamos deixar as pessoas testarem para depois a gente avaliar um pouco melhor. Agora, o transporte marítimo, obviamente, que é o que todo mundo pensa quando pensa em imobilidade. Já que as rodovias estão muito cheias, vamos pelo mar, que o mar, pelo menos, a estrada é maior, o atalho, né? Mas elas têm que ser testadas. Prefeito, a relação da Prefeitura de Florianópolis não é de hoje, a sua gestão de outras, com a Kazan é intempestuosa, né? Intempestiva, vamos usar o termo correto. Por que não se chega a um denominador comum, ainda mais depois desse episódio aí do Monte Cristo? Bom, a Kazan, realmente, ao longo dos últimos 20 anos, né, que tem, que administra os contratos aqui em Florianópolis, deixa a desejar com relação aos investimentos que faz na cidade. Nós somos o maior cliente da Kazan no Estado. Nós somos responsáveis por mais de 30% do faturamento da Kazan. Só que quando você olha os investimentos que a Kazan fez na cidade, ela não é equivalente ao volume que ela arrecada. Isso faz com que se cause um atraso muito grande na cobertura do saneamento em Florianópolis, do tratamento de esgoto. A gente vem falando nisso, eu estou na Prefeitura há um ano e meio, mas moro aqui na cidade, venho falando nisso há bastante tempo, tenho cobrado muito da Kazan, fiz um expediente para a Kazan, que vence agora no dia 30 de outubro, querendo a relação de obras da Kazan para que a gente amplie a cobertura. A Kazan se justifica dizendo que nós temos problema ambiental na cidade, que ela não tem em outros lugares, que aqui tudo é mais complicado, que ela quer fazer um emissário que ninguém deixa, que ela quer fazer uma estação de tratamento de esgoto, já é acionada juridicamente. Só que eu tenho dito para a Kazan o seguinte, amigo, cada um com o seu problema. O meu problema é garantir o saneamento da cidade. O problema da Kazan é fazer. Então, eu tenho tido conversas com o nosso novo presidente Moritz, dizendo assim, Moritz, a cidade tem pressa, nós já fomos até onde nós podíamos ir no nosso limite, agora nós temos que ter uma solução. E eu quero entender o que a Kazan vai fazer para resolver o problema, e o prazo disso agora é dia 30 de outubro, ou se a Kazan não resolver o problema, ou o município vai resolver. E passa, inclusive, por achar uma outra empresa que possa fazer aquilo que a Kazan não faz hoje no município. Se a Kazan sobrevive deixando todo o sul da ilha e o leste da ilha sem tratamento de esgoto, é porque não precisa dessa receita. Então, talvez, uma outra companhia se interesse por essa receita e venha para fazer esse investimento, e ter direito a essa autógrafo, e assim por diante. Então, nós estamos, digamos assim, quase no final de uma história que se arrasta há muito tempo, para que a gente tenha uma solução indefinitiva para essa questão da Kazan. O senhor teve um problema na Florã. Um servidor de carreira está sendo investigado pela Polícia Civil por, no ano passado, ter feito uma tentativa de cobrança. Tentativa não, cobrou propina. Isso vai ficar aprovado aí, enfim, em investigação. A sua solução imediata foi cobrar da Polícia Civil, porque o senhor tinha um acordo para fazer esse trabalho de fiscalização em comum. Mas também houve duas saídas do seu governo, um secretário e uma presidente de autarquia. Essas são as soluções apresentadas até agora, ou vai ter mais coisas? Bom, vamos lá. Primeiro, o servidor está preso. Isso é um fato ocorrido em junho, julho do ano passado. À época, nós já havíamos questionado à Polícia Civil se nós deveríamos tomar atitude com relação a alguns servidores do município. Esse servidor que foi preso agora, eu já teria exonerado no ano passado. Só que a exoneração de um servidor público é precedida de um processo administrativo. E o processo administrativo só é aberto quando você tem fatos ou evidências que podem levar à abertura do processo. E no ano passado, a Polícia Civil nos disse o seguinte, olha, prefeito, esse processo corre sob segredo de justiça. Então, eu não posso abrir para vocês agora qual é o envolvimento de A, de B e de C. Mesmo assim, de maneira preventiva, das cinco pessoas que se falava ali, três nós exoneramos que eram servidores comissionados. E dois permaneceram ainda na Prefeitura, esse que era servidor de carreira, e o outro voltou para a Prefeitura no mês de março desse ano. Nós fomos surpreendidos agora, há pouco mais de um mês atrás, com a operação da Polícia Civil, que fez busca e apreensão na casa de todos os servidores, fez a prisão preventiva do servidor da Prefeitura. E aí nós tivemos acesso àquele vídeo onde ele efetivamente aceitava ou tomava propina de um construtor, que é importante que se diga, um construtor irregular, quanto mais no município, de outros momentos que a gente já havia multado no município, etc. E que deu um dinheiro para que esse servidor da Prefeitura não desse sequência, digamos assim, derrubada da casa irregular que eles estavam construindo. Faço um parênteses, nos últimos 12 meses nós derrubamos mais de 20 mil metros quadrados. Para quem está nos assistindo, 20 mil metros são dois campos de futebol. Imagina a área de dois campos de futebol, nós derrubamos na cidade de construção irregular, mais de 200 imóveis. Então nós temos uma frequência muito grande de derrubada. E esse servidor, e mais um ou dois, pelo que parece, se aproveitavam disso. E a gente costuma dizer que é da Florã, mas não teve nada a ver com a Florã, porque ele era um servidor da Florã, mas não teve a ver com a estrutura da Florã. Eles ali então, dois ou três, chegavam nesses construtor irregulares e tentavam ali fazer aquele esquema que apareceu no vídeo. Bom, o que nós tomamos de providência? Primeiro, nós afastamos todos os servidores que estavam ali envolvidos. Naquele momento, na própria sexta-feira, eu exonerei três e mais aquele que estava preso. Além disso, a nossa Controladoria Geral do Município, que foi criada no início desse ano, está dentro dos dois órgãos envolvidos, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, da SMDU, e na Florã, fazendo um levantamento e auditoria de todos os processos dos últimos anos. Estamos levantando tudo. Todos os processos estão sendo levantados. Eu fiz uma conversa, tanto com o secretário da SMDU, quanto com a presidenta Florã, e eles disseram, eles disseram, prefeito, não temos nada a ver com isso, tanto é que a gente nem aparece nas investigações da Polícia Civil, mas nós não nos sentimos confortáveis em continuar no cargo enquanto a auditoria está sendo feita. Então, nós preferimos nos afastar, faz a auditoria, entende o que tiver que entender, depois a gente vê da possibilidade, se o senhor ainda quiser, a gente pode retornar. Então, foram muito profissionais, a gente fez o afastamento dos dois e a auditoria está andando lá com muita serenidade. A outra coisa em paralelo que já estava sendo feita é a digitalização dos processos. Nós devemos agora, nos próximos dias, próxima semana, fazer uma coletiva de imprensa para mostrar para a sociedade Florianópolitana, como é fácil você construir de maneira regular na cidade. Com alguns cliques na internet, você tira a sua consulta de viabilidade, inclusive ambiental, você tira o seu alvará de construção e você pode construir legalmente na cidade. Não precisa se socorrer de subterfúgios e construir legal, porque é complicado, não é complicado. Unidades unifamiliares, casas para morar uma família, você faz tudo pela internet, é muito fácil. Então, nós estamos, objetivamente, facilitando os processos, dando transparência para esses processos. Qualquer um pode entrar na internet e fazer automatizado, se não for uma construção complexa. Se for, traz aqui, a gente vai analisar os projetos. Há auditoria em todos os processos que estavam lá, onde esses servidores estão investigados, estão envolvidos. Estamos auditando tudo. Eu estou com uma parceria muito grande dos nossos servidores de carreira. Ontem, ainda fiz uma reunião com todos eles, hipotecando a minha total confiança nos servidores que estão aí, que são servidores de anos da Prefeitura, e pedindo ajuda a eles para que a gente simplifique ainda mais os processos. E vamos fazer. E o convênio que a gente tem com a Polícia Civil. Nós temos um convênio com a Polícia Civil desde o primeiro episódio do ano passado, onde, dentro desse convênio, nós temos algumas facilidades no sentido de agilidade e de apuração. Então, eu recebo denúncias aqui, junto à documentação, mando para a Polícia. E a Polícia apura e me devolve o que ela apurou. Se ela recebe denúncias lá, ela me consulta, eu pego a documentação que tem a ver com aquela denúncia, mando para ele. E a gente está ampliando muito mais essa transparência. Vou falar um pouquinho de política, né? Política partidária. Uma véspera de eleição, ano que vem tem eleição, o senhor já é o prefeito que tem mais adversários se colocando na rua. O que tem de partido lançando candidato dá uma grandeza. Isso dificulta a sua estratégia de política de alianças, por exemplo? O senhor tem um quadro, quer dizer, tem uma série de partidos que lhe interessam e outros não, ideologicamente ou politicamente. Como é que está indo esse trabalho aí de composição? Eu vou te responder assim. Por enquanto, essa pauta política é muito mais dos outros partidos do que a minha. A minha pauta hoje é a administrativa. Eu tenho desafios para enfrentar na prefeitura. Você citou alguns. A reforma tributária, melhoria dos processos da prefeitura, virtualização e digitalização da nossa relação com o cliente, que é o nosso cidadão. E outras, as obras que nós estamos fazendo, Ponto da Lagoa, Binário da Lagoa, Engordamento de Jurelê, Parque de Coqueiros. Sim, nós estamos fazendo uma infinidade de obras na cidade que precisam da atenção do prefeito para que as coisas andem e não parem. Então, a minha agenda é muito administrativa. Mas, obviamente, que eu tenho aqui na prefeitura colegas que estão olhando o quadro partidário, porque nós podemos, no ano que vem, obviamente, ninguém é candidato de si mesmo, mas se o nosso grupo achar que o prefeito tenha uma proposta de reeleição, que seja uma proposta boa para a cidade, que a gente possa dar continuidade nos projetos que a gente está iniciando, dessa vez por quatro anos e não por um período tão curto quanto eu estou aqui na prefeitura, nós vamos, sim, buscar uma reeleição, é a nossa agenda do ano que vem, talvez a partir de março, abril do ano que vem. E aí, obviamente, surge a questão das composições. Nosso primeiro alinhamento, e isso não é papo de político, até porque eu não me considero um político tão experiente para ter essa conversa, o primeiro alinhamento é a visão de cidade. Que visão de cidade, que visão de mundo você tem para uma cidade como Florianópolis? Nós acreditamos no modelo de cidade, modelo de cidade que se desenvolve, que cresce, que está aberto a quem quer morar aqui, que inclui as pessoas mais vulneráveis, que precisam de apoio em termos de assistência social, em termos de apoio da prefeitura. Esse é um modelo de cidade que tem justiça social, é um modelo de cidade que a gente acredita. Aqueles que acreditarem nesse modelo de cidade e quiserem estar conosco, com a gente, nós vamos ver a composição que é possível fazer e vamos estar. Eu te confesso que a gente tem sido procurado, ainda que, não no momento certo, mas tem sido procurado por alguns partidos que dizem, olha, prefeito, a gente gosta muito do seu jeito de fazer, do jeito que a cidade está andando, e queríamos estar junto no projeto. Ele diz, olha, vamos conversar, vamos trabalhar. Eu tenho uma vantagem, o senhor não tem vice. Então, esse vale... Eu não tenho vice, não tenho nem que trocar o vice, como o Jean fez no meu caso e me trouxe de vice. Então, e a gente tem conversado, não, mas um vai dar vice, o outro vai dar vice. A única coisa que a gente fala é assim, pessoal, o vice, numa composição da forma que a gente está fazendo, é aquela figura que melhor ajudar na conquista dos nossos objetivos, que é a reeleição. O senhor ajudou o Jean Lourenco. Como eu ajudei o Jean. E isso vai ser decidido lá em agosto do ano que vem. O PL, o PL é o preferencial. O PL, obviamente, seria um partido muito bem-vindo na nossa coligação. O PSD é o meu partido. Mas tem que atrair gente que está... Sim, então, o PSD é um grande partido, tem grandes lideranças, o PL tem grandes lideranças. Nós temos aí o União Brasil, que é o nosso parceiro. É o partido do ex-prefeito Jean, nosso parceiro. Temos outros partidos que a gente... Até o MDB. Sim, o MDB, nós temos boas conversas com o MDB, nos damos muito bem. Acho que temos objetivos que são convergentes lá no futuro. Então, eu diria que não é a pauta de agora, mas é uma pauta que vem sendo construída aos pouquinhos, deixando o prefeito trabalhar as questões da cidade e que talvez a partir de março e abril, aí um pouco mais perto da eleição, a gente comece a acelerar um pouquinho isso. Eu lhe poupei de falar do quadro nacional, político nacional, que anda meio conturbado. Mas eu vejo que o senhor também tem um bom relacionamento com os órgãos federais, com os ministérios. E isso é bom para a cidade, não é? Não, eu não rejeito o relacionamento. O meu objetivo e o meu foco principal é Florianópolis. Aquilo que for bom para Florianópolis, eu converso com qualquer um. E tenho tido, quero confessar, tenho tido um grande apoio no Ministério da Saúde, em especial. No Ministério das Cidades, a gente tem tido um bom relacionamento. No Ministério da Saúde, tem tido um bom relacionamento. O Ministério da Saúde fez um gesto com Florianópolis, que é a ampliação da nossa atenção básica de saúde. O secretário Nézio, que aliás é um catarinense aqui de São José, de Tubarão, dessa região. E a gente tem tido uma boa conversa, apartidária, sem ideologia, sem nada, dizendo, olha, isso aqui é bom para Florianópolis, Florianópolis pode fazer, nós vamos lá. Então, eu converso com todo mundo. Obviamente que eu tenho as minhas convicções políticas e as minhas, o que eu te falei, a minha visão de mundo, que muitas vezes não concordo com algumas posições que vêm. Mas naquilo que for bom para Florianópolis, eu converso com todo mundo. Tenho ido muito à Brasília, tenho ido nos ministérios. Então o senhor não entra nessa briga, essa dualidade, a polarização, Bolsonaro, Lula? Não, eu não entro nessa briga. Eu tenho, eu defendo alguns valores que são compatíveis com o que, digamos assim, esse lado mais bolsonarista defende. Eu defendo os valores da família, eu defendo a livre iniciativa, eu defendo direito à propriedade. Isso aí são, e não é de hoje, isso aí eu defendo há 60 anos, o tempo que eu vivo. Mas também gosto muitas pautas, a pauta da inclusão social, a pauta da retirada das pessoas da vulnerabilidade, que nem é pauta de esquerda, é pauta de direita, é pauta de esquerda, é pauta de todo mundo. Então eu costumo dizer que eu brigo pelo direito das coisas, nem de direita, nem de esquerda. Eu brigo pelo direito das coisas. Mas tenho, claro, que se você me perguntar o meu alimento, o meu alimento é muito mais de centro-direita do que de centro-esquerda. Mas eu tenho muitas pautas que a centro-esquerda defende, que eu não só defendo, mas eu implanto na cidade. Se você ver segurança alimentar, nosso restaurante popular, 500 mil refeições, habitação de interesse social, nós estamos aí trabalhando fortemente para retomar a construção de habitação social na cidade. A atenção às pessoas de vulnerabilidade, nós temos uma área de assistência social que faz um trabalho belíssimo. Então são todas questões, atenção à saúde, nós estamos construindo o maior complexo de saúde que Florianópolis já teve, aqui no sul da ilha, no antigo aeroporto. Bom, essa é uma pauta, trabalhando nas questões do transtorno mental, que é uma pauta dos nossos tempos, uma pauta moderna, as pessoas precisam de apoio nessa área. Então, eu não entro nessa briga, tenho os meus valores e as minhas convicções. Acho que tudo aquilo que for bom para a cidade eu tenho que colocar em prática e aquilo que não for bom para a cidade eu tenho que segurar, porque o importante é que a cidade tem os recursos que ela precisa para continuar crescendo. Prefeito, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado pela participação e sucesso aí na sua empreitada. Muito obrigado, Roberto, obrigado pela oportunidade e eu só queria dizer o seguinte, continuamos aqui trabalhando, acordando cedo, dormindo tarde, porque a cidade tem muito para fazer. Obrigado. E o SCC10 vai continuar ouvindo os prefeitos das principais cidades de Santa Catarina antes da eleição de 2024. Grande abraço para você e até a próxima.